Os filmes e seriados de terror nos mostram histórias medonhas e que muitas vezes são inspiradas em casos reais. Mas vem cá, o fato de filmes terríveis serem baseados em histórias reais te deixa assustado? Eu sou Amanda Constantino, estou de volta no canal Fatos Desconhecidos e hoje vou mostrar para vocês 4 casos reais piores que a ficção. Número 4, o caso que inspirou o filme Invocação do Mal. Se você assistiu Invocação do Mal e ficou morrendo de medo, vai ficar ainda mais assustado quando escutar a história que inspirou os filmes. A franquia foi baseada nas terríveis experiências de Ed e Lauren Warren. Os dois eram investigadores dos fenômenos paranormais que inspiraram vários filmes de terror. O casal começou a ganhar clientes em 1952 e um de seus casos de posses demoníacas serviu para inspirar o filme. O caso tratava da família Perl, que se mudou para uma fazenda localizada na estrada Round Top, em Harrisville. A casa da fazenda tinha 10 cômodos e tinha sido construída em 1736. Com o tempo, a família foi percebendo que as coisas muito estranhas aconteciam na casa e decidiram investigar sua história. Eles descobriram que oito gerações de famílias moraram naquela fazenda e que várias pessoas tinham morrido no local. Houve suicídio, assassinato, envenenamento, estupro, morte por afogamento e até quatro homens que misteriosamente congelaram na região. Os Warren então foram acionados e começaram a visitar a casa. Em uma dessas visitas, Caroline Perl, a mãe das crianças, foi supostamente possuída e começou a falar com voz e linguagem demoníaca. A família permaneceu na casa até os anos 1980. Quando eles mudaram, as posses e os acontecimentos estranhos simplesmente desapareceram. Foi a partir dos relatos de Lauren e Warren que os filmes foram feitos. Número 3, a música do suicídio. O domingo é sombrinho, minhas horas são insones, as sombras com as quais eu convivo são inúmeras. Esses são os versos de uma canção do compositor húngaro, Rezus Séris. Mas essa não é uma música comum. A canção ganhou vida nos anos 1930, depois que a namorada de Séris morreu. Porém, a canção ficou muito conhecida quando ela inspirou centenas de suicídios. Depois de ser comercializada nos Estados Unidos, a música ficou conhecida como canção húngara do suicídio. Inclusive, o próprio Séris tirou sua própria vida em 1968. A música foi banida na Hungria, mas isso só aumentou o interesse das pessoas por ela. Ela foi regravada por muitas pessoas em muitos idiomas. Número 2, a história que inspirou o Exorcista. Quando falamos em filmes baseados em histórias reais, não há dúvidas de que o Exorcista é um dos mais assustadores de todos. A verdadeira história aconteceu em 1940, quando um garoto de apenas 13 anos de idade começou a passar por uma situação estranha. Móveis se mexiam do nada, barulhos de passos eram escutados e até o próprio garoto passou a se sentir enjoado e ter pesadelos todas as noites. A família então procurou ajuda e um exorcista foi acionado para tentar resolver o caso. Os relatos contam que o garoto começou a dar sinais de que estava um possuído. Ele foi amarrado na cama, mas de algum jeito conseguiu se soltar e ferir o padre que estava exorcizando. O exorcismo fracassou e a família decidiu ir para a cidade de São Luís, onde havia um jovem padre chamado Walter Hallam. Ele se sensibilizou com o caso da família e decidiu ajudá-los. Mas quando ele entrou na casa, objetos começaram a se mover e o garoto gritava em latim e em outros dialetos. O exorcismo do garoto demorou 23 noites e quando finalmente deu certo, o garoto ficou em coma por 4 dias. Quando acordou, o garoto relatou que não se lembrava de nada, apenas da imagem de São Miguel Arcanjo. O nome do garoto nunca foi revelado, mas foi essa história que inspirou o filme O Exorcista. Entre as décadas de 1940 e 1950, um homem conhecido como Ed Gein cometeu crimes que chocaram os Estados Unidos. Ed Gein torturou suas vítimas usando uma serra elétrica e facões. Ele retirava os membros, cozinhava e cometia canibalismo. A maioria das vítimas eram mulheres e Gein costumava arrancar a pele dos cadáveres para fazer máscaras e peças de roupa. Em 1957, o misterioso desaparecimento de uma mulher deixou as autoridades intrigadas. Depois de analisar algumas pistas, a polícia chegou até Ed Gein, que negou qualquer envolvimento com o crime. Mas, quando a polícia foi checar a casa do suspeito, eles encontraram algo semelhante a um filme de terror. Mesmo com tantas provas, Gein foi preso e considerado culpado por apenas dois assassinatos. Essa história te lembra algum filme? Pra quem não sabe, Ed Gein inspirou os filmes O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes e Psicose. Essas foram algumas terríveis histórias que, de certo modo, são mais assustadoras do que os filmes de terror. Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo do Fatos Desconhecidos. Tchau!